Melo de 2019 Rebolando Mexigando E a regação pode trazer O que elas gostam E a regação pode trazer Que é a melhor proposta Porque nós tá na rave Coisa em flor e pra casa E não nega se apega no james Tá indo pra rosa Com nós, dá salto pra favela Veloz, na batida singela A menina se entrega Rebolando Dirizando Rebolando Mexigando E a regação pode trazer O que elas gostam E a regação pode trazer Que é a melhor proposta Porque nós tá na rave Coisa em flor e pra casa E não nega se apega no james Tá indo pra rosa Com nós, dá salto pra favela Veloz, na batida singela A menina se entrega Rebolando Pensando na família Na melhora pro dia a dia Que se passe eu estourar Várias vai querer me dar Falsos amigos querem postar Cheio de aço falando blá blá Traz os combos de uísque Que hoje dá tudo à vontade E as gata não resistem Rebolam e jogam na maldade No baile nós é viver No baile nós é viver Só fiel sem falsidade Desfrutando de tudo que nós passavam à vontade Desfrutando de tudo que nós passavam à vontade Desfrutando de tudo que nós passavam à vontade Tô me empenhando pra portar um script novo Viajar pra Mareiré Fim de semana só de rolé Eu e minha mulher Mostra o foco Anda a pé E fecha Não é uma qualquer Sem brecha Sapado mete o pé Que sofrimento Incentiva mais e mais Há sempre eu ir atrás Sou cansado de padecer Ser humilhado Cala, despecer Falsidade aparecer Que pranto Que irá colher Não se espanta Quando me vê De ir na veira Mostra que quem Quer chega a calar Fala, dona pureza Tirar Todas as certezas Favelado sonhador Desculpa se não agradou Só julga Então faz favor Nunca Fortaleça Eu tá falando Muito de mim Torcendo pra eu cair Não vão me persuadir Jogo vai virar E quem desacredita Vai ver Minha estrela abelha Minha estrela abelha Minha estrela abelha É nóis, eu já me sei lá Que tá no chão É uma estrela abelha É nóis assim E então vamos ao passo a passo